Marina Chisugi aqui! Hoje a gente tá no primeiro dia. Ah, olha isso! Tive que parar pra gravar isso aqui, né? Quem sabe, né? Vocês já sabem, um tori aqui na entrada, um jardim japonês... Bom, pausa aqui pra mostrar o tori, né? E aí, o que que acontece? Hoje a gente tá aqui no primeiro dia do Festival do Japão, em São Paulo, que é o maior festival de cultura japonesa. E a gente veio mostrar só um pouquinho, então hoje vai ser um vídeo muito menos trabalhado, muito menos edição, muito mais papo 1 pra vocês conhecerem um pouquinho do que que tá rolando por aqui. Combinado? Então vamos dar um rolé pelo evento! Tchau! 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 E uma das coisas mais interessantes que eu achei aqui é que, na praça de alimentação... Nossa! Estou toda torta aqui! Na praça de alimentação, eles fizeram um sistema muito bacana que os estandes são de comidas típicas de cada cidade ou região do Japão. Então você vai olhar aqui, ó Aqui é de Okayama Deixa eu mostrar mais um que tá fácil de ler Ah, fácil aqui, ó Esse é de Kumamoto Aqui é de Oita E aí você vai conhecer a culinária Você vai conhecer o Japão através da culinária Aqui na praça de alimentação E dá só uma olhada no tamanho dessa praça de alimentação E aí E aí Tô ligeiramente chocada Tem de tudo aqui Tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Tem o espaço da terceira idade Tem várias coisas, tipo reflexologia podal Várias coisas de enxergar melhor Vários negocinhos Massagem Tem meio de café aqui dentro Tem exposições Tem exposições Ah, olha só, pra quem é fã De... É... Mídia, né Tipo, mangá e tal Olha isso aqui Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem vários stands de empresas, né, Honda, Fujifilm, deixa eu ver o que mais... Nossa, nem sei, Melona, Marukai, cara, sei lá, muita coisa. Tem empresas que tinham também no Rio Matsuri, de Tatami, mas tem muita coisa mesmo. Nós estamos nessa feira trazendo uma inovação. É um produto de tecnologia japonesa que transforma a sua água normal de casa numa água medicinal. Uma água que realmente vai trazer benefícios para a sua saúde em função da ionização desse produto. Música 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 Eu não sei se vocês sabem, mas num passado um pouco distante, eu participei do Miss Nikkei Rio de Janeiro. Ganhei o Miss Simpatia, né, foi tipo estilo Sandra Bullock lá, ganhando o Miss Simpatia. Música E hoje eu vim aqui, acabei de encontrar o Kazuhiro, que é o organizador do Miss Nikkei Rio de Janeiro. E ele falou que está rolando um ensaio aqui das Missis, das candidatas da Miss Nikkei Brasil. Então eu vou dar um spoiler aqui de quem são as candidatas para vocês. E o desfile oficial acontece no sábado, às 19h ou 20h, por aí. Então quem quiser ver de perto a apresentação oficial, é só vir aqui no evento, nesse horário. Tá ok? Então vamos ver o spoiler das candidatas. Música 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 Então me diz aí, o que que vai fazer? O que você achou desse novo quadro, né, do vlog, aí no Vida de Tug? Comenta aqui embaixo. Se você está pelo evento também, comenta aí para a gente saber. Né, quem sabe a gente não te encontra por aí? Então é isso, vou ficando por aqui e até amanhã com mais um pouco de vlog sobre o Festival do Japão. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.